E aí, começa a falar com o Lego, descendo mais um vídeo de Finding Paradise Vamos continuar aqui diretamente onde paramos Essa memória aqui do Johnny quando... Caramba, do Colin quando criança, vamos ver É, vamos falar sobre ficar acordado depois da hora de dormir E aí Colin Nem se preocupe Não vai voar, sabe? Estamos muito longe Qual a questão do seu ouvindo tão facilmente? Então, você vai terminar de contar a história pra mim? Hã? Aquela sobre o pássaro machucado que você encontrou quando era criança Não tem muito, sabe como vai O pássaro tinha uma asa quebrada e eu cuidei dele por um tempo O veterinário levou depois, mas... Mas o que? Mas eu tentei roubar o pássaro de volta Você pensou que ia cuidar dele melhor? Claro que não Eu sabia que não deveria Então por que? Por que? Porque era meu único amigo, eu acho Eu só... Não queria deixar ele ir Tipo, lá como se é dramático, alguma coisa assim deve ser Eu podia quebrar um galho pra um cachorro, um gato, mas um pássaro? Eu sei que eu não devia ter dito nada Todo mundo... Todo mundo pra quem eu contei essa história Ou pensou isso que você pensou Ou ficou chato... Ficou chateado, entediado e dormiu É... Não posso te ajudar aí Mas todo mundo vai pelas coisas com seu próprio contexto, sabe? Pô, mas esse sabor de história é um jogo tão bom Talvez seja justo que eles não ligaram muito pra isso Talvez o pássaro era algo diferente pra você do que era pra eles Talvez... Talvez... Vai ser muito ruim contar a história Só queria que eles se relacionassem É... Como isso funcionou pra você? Nem toda história deve ser contada, sabe? Algumas delas são... Vai ser mantidas Então, como terminou? Ficou eu chorando Eu... Eu acho que o pássaro voou Acho que eu perdi ele, mas... Ele voltou pra dizer olá outro dia Um dia Você acha? Eu não sei... Eu ficava misturando realidade com um sonho antes... Eu ficava misturando realidade com um sonho antes... Acho que eu tava vivendo um pouquinho demais na minha cabeça... Ah, não tenho ventos esse dia... Ah, você está melhorando nisso... Eu costumava sonhar em... Voar em um grande avião de papel, sabe? Nós voávamos no mundo inteiro... Vimos todos os tipos de vistas... Verdade, era lindo... E eu podia simplesmente voar... De varanda a varanda... Vimos todos os tipos de vistas... Bem, isso é estúpido... Você não pode voar... Em cima de papel... Veja avião, bobinho... Avião de papel, né? Não... Quer dizer, se você realmente quiser voar tanto assim... Por que você não vai ver um piloto? É... Pera, você está falando sério? É, por que não? O que você quer dizer, por que não? Alguém não simplesmente vai... Vai e vira um piloto... Por que não? Porque... Como? Bem... Aviões saem de aeroporto, certo? Não machuca enquanto ela me perguntar... Isso é... Se pudesse ser tão simples assim... Se deixar... Talvez poderia... Eu deveria ir, Cole... Eu sei... Ei... Eu vou procurar aquele aeroporto amanhã... Interessante... Poder sair ali um tempo... Eu posso sair ali um tempo... Cobre... Tá bem bonito a memória... Bem... Eu penso amigável da porta do lado... É uma maneira de ser inspirado a voar, eu acho Ela que inspirou ele vai virar piloto Lembrando de todas as suas conversas Na noite Enquanto Está deitado na sua cama de morte Tá, valeu por lembrar onde o Colin está agora Uau, parece que ele foi para uma promoção de posters Olha como é verdade Espera, ele está virando adolescente já Pac-Man Possui um filme de terror Ah, não pensei que ele tinha isso nele Gostar de filme de terror talvez Com um quarto de varanda desse jeito Os pais dele realmente são confiantes Na falta de Ah, na falta de Sonambulidade dele Porque ele não é sonâmbulo Só confiante que ele não é sonâmbulo Porque ele era um varanda Se ele fosse sonâmbulo Tivesse uma varanda sim, é um pouco perigoso Várias fitas de VHS, de sci-fi, clássicos, terror Trancado Bem, a gente pode atravessar a porta se quiser Quer dizer, se eu realmente quisesse voar tanto Diz Fê Por que você não vai se tornar um piloto? Então esse livro verde da... A artilheira é só um diário? Parece legítimo Eita, tem alguma coisa aqui Ou seja, de uma ilha tropical É... Cercada por uma lagoa e uma barreira de corais Hum... Isso parece familiar O mesmo lugar da pintura Está sobre a cama dele Quando ele é mais velho É, certo Também vi essa exata foto Do porão mais cedo A adolescente realmente tinha um... Um gosto de... Um gosto para posters Que é uma coisa antiga, né? Nessa época Eles tinham uma coisa antiga Que época será que se... Que esses personagens são crianças? Será que é tipo Na época que a gente está vivendo assim 2017 Quer dizer A gente vai estar assim em 2018 Quer dizer, tipo 2010 2010, 2020 Porque, quer dizer A... A Rosaline e o Watts Com certeza estão Estão no futuro, né? Fiquei bem fácil isso daí Quer dizer Essas coisas de voltar na memória Eu estou no futuro Eu estou no futuro Ok, vamos ati... Não, passar não Ativar, ok, ótimo Se não fosse no futuro Não estaríamos voltando em memórias Das pessoas, né? Eita Diretamente para uma viagem Espera, aquele eu... Aquele eu pode? Ah, ele estava com um capacete de... Com chapéu de piloto Bem... Bem... Tanto para o cliffhanger de... Se ele virou um piloto ou não, hein? Mas para um cliff... Angar Tipo, um hangar de vião Cliffhanger Centro de Oakland Cacto 135 Cruzando... É... Nível de voo 3... 3... 9... 0... Cacto 135 Centro de Oakland Altímetro Cetano 3007 Vejo vocês Ah, o... O Colin não é o capitão, né? O capitão é o Ernst Altímetro 2007 Cacto 135 Fora V... Queenhorn Shift verde Queenhorn Sei lá, Queenhorn Você tem que... Você tem que jogar pelas regras e... Usar as palavras certas de rádio Todas as vezes Mesmo quando você não está no rádio Na casa Para sua esposa Mas o instrutor-chefe disse Eu parei isso com o instrutor-chefe Cadê ela também tem esse... Bigode De ganhar um prêmio? Tá Ele não lembra da cara do capitão Mas lembra-se do bigode Não pense que eu vou ser fácil com você Só porque é a sua primeira... Seu primeiro voo com a companhia Como o meu primeiro oficial Tem duas coisas que eu quero ouvir de você Ação Sem capitão E... É... Trem de pouso Abaixado Você é engraçado, senhor Eu posso ser engraçado com você? Não, você não parece, senhor O que eu acabei de dizer sobre as duas coisas que eu quero ouvir de você? Sim, capitão Então, eu pareço engraçado com você? Ahn... Trim de pouso abaixado Filha da mãe Eles me mandam todos os... Bonitinhos sem cérebro Isso não pode ser sério Bem, você sabe como memórias são exageradas às vezes Eu espero Capitão Ernest Bigode ganhador de prêmio Sim, capitão Eu tinha um pedido Não me mandaram um... Grid O que eles fazem? Eles me mandam um Grid Eu não sei o que é um Grid Espera aqui Ah, tem... Uma list... Uma checklist Antes... Para fazer antes do voo Colada no... Na capa do livro Tá, a gente tem uma memória disso Eu acho que o... O Watts falou alguma coisa Mas eu não ouvi o droga Também É um voo Bem, como foi o primeiro dia? Charalene Não sei Capitão Ernest Sempre é assim Eu quase não fiz nada Mas sentar ali Ficar ali sentado É, sempre me deveria se acostumar com isso Mas esqueça dele Tem algum plano para a noite? Os outros atendentes Os outros eram moços, talvez E eu estava pensando em Levar você para um... Tomar os... Para beber um pouco E celebrar Diga para eles Obrigado Mas é melhor eu voltar para casa Minha esposa já está no primeiro trimestre Eu estou por fora por bastante tempo Uau Parabéns Já tem um... Já escolhi algum nome? Sim Nós estamos pensando no Asher Já sabe o nome? Uau Estão cedo assim Será que é o chapéu aqui? Ah, é o chapéu Porque a gente não pode sair Por esse buraco aqui Só um buraco de memória Que leva direto para Dimensões Alternativas Sei lá Onde que é isso? Ok, parece ser fácil A gente precisa juntar só dois O que isso aqui faz? Nada 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 Entender direito O que é o negócio ali Chapéu de capitão Chapéu de capitão Recordação Deixa eu voltar para a criança Deixa eu voltar para a criança A criança Não, não, não Não, não 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 Ele está Ele está muito recente Já agora Eu acho Vai lá Pergunte para ele Rapaz, parece Deve ser um tipo de piloto Aposentado, alguma coisa assim Mas enfim, galera Se eu for ficando por aqui, espero que tenham gostado No próximo vídeo a gente continua Essa memória aqui, vamos ver como é que ele virou Piloto Interessante que ele realmente Virou piloto na vida dele real O Johnny não conseguiu virar astronauta Na vida dele real Mas ele também nem sabia porque ele ia ir pra lua Vamos ver Até agora também a gente não viu O motivo Do nome do jogo, né? Finding Paradise Vamos ver, né? Vamos salvar o jogo E... Não esquece de deixar o like Até o próximo vídeo É isso Falou Falou